E aí galera, ligado aqui no canal, bom em baratos suplementos, bom, hoje como vocês estão vendo aí, além de estar trazendo aqui esse produto que é o Total ENO2 da Max Titanium, eu também estou trocando um pouquinho o cenário aí, acho que deu para vocês perceberem. Normalmente aqui está em cima de uma televisão, isso aqui não dá para vocês verem, mas está em cima de uma televisão ali atrás, é onde eu coloco o meu violão, que eu podia até colocar para ver se fica mais bonitinho o cenário. Aí ó, não mudou praticamente nada, mas tem um violão ali agora, vamos ver se eu mexo isso aí, estou me organizando melhor aqui, não é nada para ficar mais bonito, é só por falta de espaço mesmo. Então isso aqui eu tenho que falar umas coisas desse way aqui hoje, acho que eu já tomei ele, já tem cerca de uns dois meses, não que eu tomei ele durante dois meses, tem dois meses já que esse pote acabou. Então, o que eu tenho para falar dele? Vamos ver as informações dele, me desculpe por essa bolinha vermelha aqui, porque é porque mostra que a câmera está gravando. Mas enfim, aqui como vocês podem ver, ou não, tem 25 gramas de proteína por porção, e dentre essas 25 gramas, 3,5 são de BCAAs, e aqui parece que não tem quantidade de glutamina ou de outros aminoácidos. Mas nós podemos ver aqui na tabela aqui ó, que não vai dar para vocês verem provavelmente, então vou colocar aqui do lado essa mesma tabela. O valor energético dele, 153 calorias, que é uma quantidade até baixa. O whey não tem que ser calórico, o whey tem que ser o menos calórico possível. Carboidratos, ele tem 8 gramas de carboidratos, aí já é uma quantidade que dependendo da pessoa, se for uma pessoa assim, que está muito extremista na questão de perder peso, na questão de definição, ela não vai querer comprar esse whey, por quê? 8 gramas é uma quantidade bem alta de carboidratos por whey. Mas tem uma coisa, esse whey aqui foi um dos poucos que passaram no laudo, na verdade foi o whey 3W da Maxitano, que passaram nos laudos que foram divulgados na internet. Eu já fiz um vídeo dele, vou até deixar aqui do lado. Mas se tratando da mesma empresa, acredito eu, não posso confirmar isso, terei que fazer outro laudo para ver se esse aqui também prestava, mas acredito eu que esse whey também tenha as mesmas informações que estão escritas aqui, que ele não está mentindo para mais nem para menos do que tem. Então vamos continuar aqui falando da tabela nutricional dele. Ele tem 25 gramas de proteína, que é uma quantidade muito alta para um whey desse preço aqui, depois eu vou falar o preço para vocês. Gorduras totais, 2,3 gramas de gordura, que é uma quantidade, é, está na média do resto. 157 miligramas de sódio, está normal também. Caos, 264 miligramas, está normal. E aqui embaixo vem o aminograma dele, que eu não sei se eu deixei do lado para vocês, mas é falando basicamente como o BCAA que tem nele é distribuído. Então, esse whey aqui foi um whey que eu gostei bastante de utilizar, por quê? Quando eu usei ele, eu estava em off, não estava preocupado com a quantidade de carboidrato, essas coisas de diminuir carboidrato. Até porque, após o treino, você precisa de carboidrato, mas esse carboidrato normalmente é feito pela maltodextrina. Então é só você diminuir a quantidade de maltodextrina e colocar a mesma quantidade desse whey. Só lembrando que é a porção de 40 gramas que tem essas informações nutricionais que eu citei aqui para vocês. São dois medidores que aí já trazem uma nova coisa, um novo ponto positivo para esse whey, que é a questão que ele vem com o scoop. Eu vou ali pegar para vocês. Esse é o scoop desse whey. Você pode ver que não difere em nada de outros scoops, mas é muito bom porque, como eu sempre digo nos meus vídeos, todo suplemento tem que vir com o scoop para a gente medir corretamente as coisas que eles estão falando aqui, o peso que eles estão falando, peso líquido, a massa, eu quero dizer. Então um ponto positivo para esse whey aí, joinha para ele, porque veio com o scoop. Pode estar aqui ele para lá. Agora, outro ponto positivo nesse whey, que é o sabor. E esse sabor que eu peguei aqui, não sei se dá para vocês verem também, é o sabor de morango, que é um sabor muito bom. Eu gostei muito, principalmente quando se toma com o malto de dextrina. O malto que eu usei ele com, conjunto, foi o malto de morango. Então morango com morango aí ficou melhor ainda. Melhor do que um whey de chocolate com o malto de morango, por exemplo. Então, e mais um ponto positivo para esse whey aqui, é a diluição. Ele dilui tão bem quanto o Top Whey 3W, da mesma empresa, que é da Max Titano. Vocês podem ver que a Max Titano, eu fiz muitos vídeos deles, e três vídeos, é o terceiro, se eu não me engano, que eu estou fazendo deles. Deles, porque é uma marca que depois dos laudos que foram feitos, me surpreendeu bastante. E é uma marca que agora eu tenho confiança nela. Assim como a Integral Médica, eu confio nela. A Probiótica é a marca confiável brasileira, nacional, que eu estou falando. Porque marcas internacionais é muito mais fácil você confiar nelas do que nas brasileiras, não é? Então eu vou continuar trazendo esses vídeos para o canal, para falar para vocês as verdades, as mentiras dos whey que tem aí. Por exemplo, marcas falsas, vou estar sim trazendo produtos que não me deram os resultados que eu queria. E eu ainda tenho muitos produtos para fazer vídeos para vocês, como BCAA, que é um vídeo que me pedem desde o meu primeiro vídeo do canal. Eles me pedem, os inscritos, vocês me pedem para fazer vídeo de BCAA. Vou fazer. Eu também tenho vídeo de Ômega 3, mais um vídeo. Tem vídeo de colágeno, a importância dele para quem está buscando hipertrofia, albumina também. Vou trazer muitos outros vídeos aí e tentar fazer. Também dieta de cutting. Vou trazer também um vídeo para vocês para ensinar. Ensinar não, para ajudar a fazer uma dieta balanceada, assim, de cutting, com menor quantidade de carboidratos. E eu não queria ficar estendendo isso muito nesse vídeo, mas eu queria falar para vocês que eu vou estar trazendo sim os vídeos. Vocês podem me cobrar, porque se eu não estiver trazendo é preguiça minha, ou então porque eu estou sem minha câmera até hoje. Essa câmera aqui, já agradecendo de novo, foi o Lucas que me emprestou, mesmo que me deu a creatina do meu último vídeo que eu falei. Então, eu queria agradecer ele também, porque está me ajudando muito aí nesse decorrer do canal. Ele e o Eric foram os dois que estão me emprestando a câmera. Então, eu queria agradecer isso aí. Então, esse aí foi o vídeo que eu queria estar trazendo para vocês. Esse Whey que vale muito a pena, antes que eu me esqueça, o preço dele, está aqui, ó. O preço que eu comprei foi R$70. Não sei quanto que ele está agora, creio que ainda está nessa faixa de preço. O Whey 3W já aumentou muito por causa dos laudos, mas esse que eu ainda acho que está na mesma faixa de preço. Então, se você não quer um Whey com muito carboidrato, como tem aqui e não dá para vocês verem, é, não pega ele. Mas se você não liga para isso, não quer substituir com a maltodextrina, você pode pegar ele, que é um bom Whey sim. Então, foi esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Queria falar para vocês, carinho, por Deus. Valeu, falou, até no próximo vídeo. Deixa o joinha e se me favorita. Tchau, tchau, tchau.